A gente volta a falar do caso da mulher trans que foi espancada em Palmeira dos Índios. A Polícia Civil informou quais são agora os próximos passos da investigação e quem traz pra gente agora é a repórter Mônica Hermírio. Mônica, o que é que acontece a partir de agora? O que é que a polícia divulgou então? Douglas, a polícia pediu a prisão preventiva dos dois suspeitos que já foram identificados, mas ainda não foram localizados. A polícia já sabe de quem se trata, porque a mulher trans que conseguiu contar pra polícia, conseguiu prestar depoimento, ela tava muito machucada, mas mesmo assim a polícia conseguiu colher o depoimento dela e ela contou quem teria sido, porque ela lembra quem entrou, porque invadiram a casa dela, ela lembra então quem entrou na casa dela e sabe o porquê. Ela já dizia que eles estavam soltando piadinhas, falando mal dela, sendo bem grossos com ela, pelo fato dela ser uma mulher trans. Então, ela teve a casa invadida enquanto dormia, foi espancada, as fotos são muito chocantes. A gente não vai mostrar como ela ficou, porque realmente é muito chocante, mas nós tivemos acesso, ela ficou muito machucada, por sorte não morreu. E a polícia agora que já sabe, já identificou quem são e só não localizou, já decretou a prisão preventiva deles, então é questão de tempo da polícia localizar e conseguir prender. A chefe de cartório da Delegacia de Palmeira dos Índios falou sobre esse caso. Vamos ouvi-la. Dando continuidade às investigações a respeito do crime de tentativa de homicídio ocorrido na última terça-feira na cidade de Palmeira dos Índios, que teve como motivação o fato da vítima ser transexual, a polícia civil irá ouvir familiares e possíveis testemunhas ainda essa semana, bem como encaminhar a vítima ao IML, para colher elementos suficientes para a conclusão do inquérito, bem como o possível pedido de prisão preventiva dos autores. É inadmissível que crimes desta natureza ainda aconteçam nessa região. Como a prisão preventiva deles já foi decretada, agora sim, Douglas, eles são considerados foragidos. Então, se alguém tiver informações, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo 181 e ajudar a polícia a prender os suspeitos de ter agredido a mulher trans no dia 6 de setembro no município de Palmeira dos Índios. Douglas.